Estou aqui na Praça Miguel Ramos de Moura e vou te mostrar uma situação interessantíssima aqui é uma pista pro pessoal andar fazer caminhada e o pessoal acaba andando ali pela calçada, não tem problema mas aqui, olha só nasceu o mato aqui nasceu o mato e o pessoal é pra andar aqui tem até guia aqui o pessoal fazer caminhada aqui e andar eu vou te mostrar como é que está essa pista de caminhada e vou dar um uma volta completa temos até uma obra de skate aqui mas o fato é, tem guia e aqui é pro pessoal andar e o pessoal anda por ali, bom dia ou seja, aqui é pro pessoal fazer caminhada bom dia e não acontece nada porque por causa da sujeira e o mato aqui na própria praça e essa praça tem uma extensão larga, olha só olha só a sujeira que está que está essa praça o fato é quando a gente pede um cuidador de praça ou quando a gente pede a limpeza a cada 10, 15 dias tá pra ter alguém aqui da prefeitura fazendo essa manutenção ou fazer um trabalho aí com os comerciantes com o próprio comerciante fazer esse trabalho ninguém faz nada tá aqui ó olha só a sujeira que está aqui isso aqui meu amigo é função de quem? da prefeitura manter a manutenção dessa praça tá aí o pessoal correndo aí o cidadão está usando aqui o caminho que eu estou fazendo aqui olha só e aqui ó aqui é mato essa praça ela tem um tamanho pra fazer um parque ela é um mini parque pro pessoal andar correr fazer a ginástica mas o que encontramos aqui só sujeira vamos enviar isso à prefeitura a subprefeitura e vamos dar também pro MP porque essa praça aqui tá abandonada tô dando aqui a volta completa tá aqui no meio o pessoal correndo e ali o pessoal andando olha só o mato olha só a sujeira vou dar a volta completa pra você ver em tempo real já se passou dois minutos e eu tô fazendo essa parte aqui pro pessoal e olha a sujeira que tá essa praça isso aqui já tá assim há pelo menos duas semanas aqui deveria ter um trabalho de gente aqui pra fazer a limpeza vou voltar a repetir porque que eles não fazem um trabalho junto com o comércio pro comércio manter essa praça limpa porque o comércio não interessa muito essa praça bonitinha pra que as pessoas tenham a dignidade necessária tá aí ó tô andando ó mais mato mais sujeira mais sujeira e tome de sujeira e olha o caminho aqui como é que fica a gente sabe que as folhas caem que isso é normal mas o que tá faltando aqui não é a folha cair é a limpeza é a prefeitura falando assim olha a sujeira que tá isso aqui meu amigo olha a sujeira que tá isso aqui tá aqui a vergonha é uma só a subprefeitura não faz a sua parte e o cidadão que fica abandonado ele é obrigado a andar no lixo e ser tratado como lixo copos copos papel isopor material descartável garrafa tá estamos completando agora o trabalho e o que você tá vendo aqui é um trabalho de sacanagem pilantragem safadeza da prefeitura que não custava nada manter isso aqui aqui o certo é até todo dia uma pessoa aqui nessa praça fazer essa limpeza tá aqui ó vou completar agora a parte e lá no final vou fazer a fala final o fato é aqui temos igreja temos comércio temos vida a vida aqui flui agora é oito e pouco da manhã você vê que já tem pessoas andando aqui na praça e aqui está o abandono da prefeitura e da subprefeitura de São Mateus esse desejo deve ser o décimo o décimo primeiro ofício que eu faço para a subprefeitura mas hoje também vou mandar para a prefeitura de São Paulo não é justo só o cidadão faz a sua parte e a prefeitura não eles ganham pra isso vamos fazer esse trabalho pra você entender olha aqui ó olha o mato que está aqui pra você ver como é que aqui o abandono ele é literalmente uma realidade e a verdade do morador acabou aqui onde eu comecei a filmagem dando a volta completa pra você ver o descaso da prefeitura principalmente da subprefeitura de São Mateus de São Mateus esse vídeo é um ofício mais um ofício a subprefeitura para fazer essa vergonha que está aqui cidadão entenda de uma vez por todas vereador não faz obras quem faz é o prefeito é o prefeito humm O que é isso?